O que é geral? O que é geral? E olha o Zorossu! E olha o Zorossu! Aaaaaah! Conta aí! Vai! 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 Passa a visão! Passa a visão! Ei! Não precisa morrer Pra falar com Deus! Passa a visão! 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 Ele tava. Vai mesmo. Vai mesmo. Se é mais poderoso Vai, vamos, vai, vamos Arrascar o que é que é doa Desta voltada de furioso Com satisfação, mano Então, fora a Rihanna Papai, todos esses Eu só vou destruar Me tire dessa rua escura E o dominado pela droga Desistido em si Seria o apontar e o campeão Meu nome e o crente Desistir em si, a graça é a palavra E o dominado pela droga 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 Do artigo 5.7 E eu Faça a visão então Faça a visão pros meus Não precisa morrer Pra falar com Deus E a ilusão de ser mais poderoso Vários vai ver o chão E a cracolá já tá louca Só de pôr em nós E a ilusão de ser mais poderoso Agora é desse jeito Para a isópolis A realidade tá com meus parceiros Se eu tô em prago Você tá ligado Eu vou de improvisado E esses moleque Tá ligado É a esperança Então bota a má fé na favela Então bota a má fé nas crianças A realidade mandando Só de improvisado Tá ligado E a voz vai ecoar Por todas as quebradas O senhor é o pastor E ele tá no seu E aqui na terra Pra nós Não vai faltar nada Aê Tá ligado Que isso é só o teste Aê Nós vai construir Uma metrópole Vai Vai segurando Que hoje é o raridade Cantando com os menores E para a isópolis Joga a mão pro alto Só quem tá feliz Cuidado com o que você coloca na salata Cuidado com o que você coloca no nariz É o rarinha É o que tá mandando E não tem recado Tô mandando pras parceiras E pros meus parceiros O sorriso original E essas crianças Valem mais do que o que Chega e pagarem dinheiro E com a para a isópolis E a ilusão Ser mais poderoso Vários vai me buscar E a calcola já tá lotada De curiosos E com a balada Chacoalhá E a ilusão Ser mais poderoso Vários vai me buscar Faz barulho pros moleque Vocês é o futuro da caminhada E a quebrada inteira Pode ter certeza Que sempre vai Ouvir vocês E apostar em vocês Então Acredita em vocês mesmo Porque a quebrada Vai sempre aplaudir vocês Entendeu? Quer mandar uma rima antes? Pai, seja curto e grosso Pra todo mundo entender Sua mensagem Manda um papo reto Pra sair bonitão Só meu papo reto Então vou mandar um sinal Hoje eu tô aqui com um parceiro de verdade Eu tô com uma sinceridade Só dá desfazão Eu sou você Hoje eu tô aqui com um parceiro de verdade Com um baile do lado Com um parceiro raridade Só pra viver Eu quero ajudar minha coroa E minha política E uma casa Pra coroia Tô com um parceiro E vai ser a lago Avançando De amar E hoje eu tô lá Doé De referência E hoje eu tô lá Doé Doé Que me agué Te amo Quebrada Vamos E aqui a mensagem Eu tô lá Muito obrigado Meu Deus E muito obrigado Pela minha mãe Que sempre me incentivou Para ficar vindo Só aqui Quer falar as palavras também E aí Quem tem um sonho aí Pode ter pra insistir Tá ligado Se você tem um sonho Antes de você mesmo E vambora Aí Representou Nessa deixa do que vocês falaram Do seu sonho Sabe o que eu vou cantar agora? Eu vou buscar Tá valendo? Fica lindo que eu tô Nessa deixa do que vocês falaram do seu sonho Nessa deixa do que vocês falaram do seu sonho